O Mestre Jesus Obviamente que a temática é ser de um médico E o que eu gostaria de estabelecer com os senhores É que viessemos a Viessemos a estabelecer uma sequência lógica De modo que a cada mês Eles encontrassemos Por essa possibilidade De nos lembrarmos daquilo que havia sido discutido antes Como se fosse uma história Onde ela fosse contar em pedaços Mas nesse dia de hoje Tanto ela estaria de início ao nosso encontro Em cima do livro dos médicos No capítulo 20 Que trata sobre a influência moral do médico Esse capítulo ele começa No item 226 E nessa parte Até que abre 12 perguntas Aos espíritos Sobre a questão Da moral Versus a mediunidade Cada um de nós Médio Na casa espírita Necessitaria encontrar-se envolvido Em todos os instantes Uma observação Que deveria ser interpretada Como sendo simplicidade Penelitina Mas que na verdade Acaba envolvendo exatamente o contrário Aquele chamado médio No dia de hoje Antes de mais nada Necessita ser lembrado Interpretado E observado Um termo verbal Que o envolve Na brutalidade Ele está médio Ele não é médio E a dignidade Ela necessitaria ser observada Em cada um de nós Como um instrumento Extremamente importante Com o qual Nos encontramos investidos E extremamente importante Na observação Que se tem Da recuperação de nós Em nós mesmos Por mais que Joana de Ângeles Trate sobre esse fato Por mais que Joana de Ângeles Explore As estruturas Da psicologia profunda O médium Na maior parte das vezes Ele não tem Conseguido Interpretar Sob o porquê Das abordagens De Joana Acreditando Que as suas abordagens Sejam diferentes Apenas a aqueles Que se encontram Afetados E doente Na forma Nesse instante E se esquece O médium De interpretar Que o que Joana Acorda É também Para ele Médio Não é um rótulo De médium Que possua Mas pelo fato De ser um ser Pelo fato De ser um espírito Reencarnado E obviamente Que o se encontrar Reencarnado Também faz A interpretação Básica Que se encontra Reencarnado Para uma necessidade De refazimento De si e si próprio E o médium Fora do rótulo O médium É um ser Que se encontra Reencarnado Para que seja Possível Realizar Mais e melhor Nesta oportunidade Reencarnatória Para que possa Se acertar Perante si próprio Dentro Das interpretações Enfocadas Com as quais Se envolveu Encarnações Ateriores Ele médium Envolvido Com Equívocos Que foram Repetrados Por si próprio Ao longo do tempo Ele médium Como um ser Que se encontra Envolvido Em um processo Natural De evolução De desenvolvimento De crescimento Como qualquer Filho de Deus Como qualquer Um filho de Deus Então Médium É rótulo O espírito Que se encontra Revestido do rótulo É que necessita Se observar De uma maneira Diferente Porque Porque Ele foi Conferido O instrumento Mediúnico Para que O auxiliasse Nesse grande Processo De recuperação Dele para De si próprio Então A humanidade Ela se apresenta Por ser Um instrumento Extremamente Importante Extremamente Rico Para que O médium Se cure Para que O médium Enquanto Espírito Tenha A oportunidade De se refazer Segura De si próprio E partindo Do princípio De que A máxima De Jesus Se faz valer Em todos os instantes Quando diz Ninguém Será abandonado Ninguém Será esquecido Até aquele Espírito Que se abandonou Até aquele Espírito Que abandonou Tudo Até aquele Espírito Que se Alienou Até aquele Espírito Que se Permitiu Submeter-se Até aquele Espírito Que se Permitiu Desgalizar-se Até aquele Espírito Que se Encontra Descontrolado Pelo medo Ou pelo Temor E até Aquele Espírito Que acredita Continuar Rebelando-se Contra o Nosso Senhor Jesus Cristo Habitando As mais variadas Localidades Por mais Profundas Que possamos Interpretar Onde a nossa Mente Inclusive Não alcança Da minha Profundidade Não será Esquecido E não será Abandonado Pelo nosso Senhor Jesus Cristo E o Médio De psicologia Funciona Como sendo Um instrumento Que poderá Servir De auxílio Para que Este Alguém Que se Perdeu E se Abandonou Possa Começar A Entrar Em Processo De Recuperação Então Esse Teve Psicotomia Como sendo Uma questão Mais Com o Tempo Como sendo Um tipo De Mediunidade Que todos Compreendem Que todos Observem Que todos Têm condições De interpretar Melhor Mas Obviamente Que a Casa Espírita Ela está Envolvida Em Mediunidade Em Tempo Integral Todos Nós Somos Médicos Todos Que se Encontram Reencarnados Neste Planeta São Médicos Todos Médicos Têm Potencial Desenvolvidos Alguns Em Desenvolvimento Todos Mas Médicos Produções De modo Então A se Interpretar Que o Médico Que se Apresenta Desenvolvido Operando Na Casa Do Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui Na Terra É O Médico Que opera Não Fechado Numa Sala Onde Se Apresenta Uma Reunião De Desobsessão Mas É O Médico Que se Apresenta E opera Para a Humanidade E Como Tal Obviamente A sua Carga Na Responsabilidade Aumenta Aumenta Por questões Básicas Questões Voltadas Para a Interpretação Da Impressão Que se Gera No Meio Da Impressão Que se Gera Em Alguém Encarnado Ou Desencarnado Pela Maneira Como Este Médio Tem Querido Operar Então No item 226 Que Inicia Capítulo 20 Chamada Influência Moral Médio No Inicio Kardec Pergunta Se A Moral Interfere No Processo Mediúnico E Os Esquerdos Respondem Não A Moral Não Tem Absolutamente Nada A Ver Com A Questão Mediúnica Dentro Da Bocagem Técnica Que Se Tem Porque Todos Nós Somos Médios E Por Sermos Médios Independ Da Média Como Alguém Esteja Vendo Procedendo Pensando Intencionando A Mediúnidade Ela se Apresenta Em Quais Querem Seres Independentemente Da Sua Conduta Moral O Que Não Quer Dizer Que Em Se Encontrando Envolvido Com A Preocupação De Se Manter Em Maiores E Melhores Condições Morais Não Venha Então A Gerar Um Processo De Conquista Para Aquele Que Se Encontra Necessitado E Que Tenha Sido Conduzido Ou Reconstruzido A Uma Casa Espírita Séria Através Da Da Questão Da Desobsessão O Livro Dos Médiuns Apresenta Uma Quantidade Absurda De Ticos De Perfeindade Onde Muitos São Dos Espíritos Reencarnados Que Se Contruem Com Vítos Muito Grandes Donde Se Concluir Que A Casa Espírita Respira Mediunidade Em todos Os Instantes Porque A Pessoa Que Atende Lá Na Porta Poderíamos Interpretar Como Médio Positivo Aquele Que Trabalha No Passe Como Sendo Médio De Pura Aquele Que Trabalha Da Desobsessão Como Sendo Médio De Psicofonia Aquele Que Atende Ao Espírito Como Sendo Médio De Intimitivo Nós Temos Os Mais Variados Tipos De Mediunidade De modo Todos Que Trabalham Na Casa Espírita Respiram Mediunidade Operam Mediunidade E Passe Do Princípio Que Esteja Verdadeiramente Querendo Paralhar Em nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Se Nós Recorremos Ao Maior Filomeno De Miranda No Início Do Livro Chamado Sério Sucessão Nós Vamos Encontrar Lá O Filomeno Fazendo Uma Retrospectiva Da Questão Do Ser Que Reis Preparando Ao Lombo Do Tempo Para Vira Se Envolver Depois Com O Cumprimento Da Promessa Do Envio Consolado De O Prometido Que É A Doutrina Dos Espíritos E Na Doutrina Dos Espíritos Inevitavelmente Poderá Então Se Compreender Melhor Supervenção Das Manifestações Entre Filhos Imortos Com Que É Nos Assentro E Se O Neto Então É Descumendo Por Onde Um Outro Pode Se Apresentar Então Há Necessidade De Que Nós Interpretemos Com Essas Simples Básicas Se Nós Dividirmos Esse salão E Dissermos Que Os Que Se Encontram A Minha Direita Estão Mortos Na Matéria E Os Que Se Encontram Vivos Na Matéria São Médicos De Psicofonia E Os Que Se Encontram A Minha Direita Estão Mortos Na Matéria Suponhamos Suponhamos Estejam Passando Tenham Passado Pelas Mesmas Situações Com As Quais Vondré Luiz Passou E Obviamente Se O Problema É Emocional Então Cada Um Dos Mortos Aqui Presente Inebitavelmente Estará Se Ressentindo De Uma Maneira Diferente Pela Qual Esteja Passando Pelo Momento E Se Nós Considerarmos Então A Possibilidade De Que Todos Os Mortos Através Do Auxílio Dos Bons Espíritos Tenham Sido Encaminhados Para Se Manifestarem Através Da Psicofonia Através Dos Médiuns Que Se Encontram Vidos E Se Nós Aumentarmos Um Pouco Mais A Destrução Nós Poderíamos Então Ser O Se Que Todos Aqueles Considerados Mortos Trabalhados Trabalharam Num Amor Alvento Um Dia Desceram Morreram Morrer É Uma Coisa Desencarnar É Outra Morrer É Físico Desencarnar É Emocional São Situações Totalmente Distintas E Partiu Descobrecito Que Todos Que Morreram Um Dia Trabalharam Num Amor Alvento Quando Foram Então Atendidos Pelos Espíritos Os Espíritos Disseram O Siguinte Para Seja Possível Vocês Terem Uma Impressão Melhor Para Que Seja Possível Vocês Reconhirem Uma Impressão Melhor Para Que Seja Possível Vocês Resentirem Beneficamente Do Trabalho Mediúnico Nós Nós Vamos Conduzidos Então A Mesma Casa Onde Vocês Operaram Através De Médiuns Psicofonias Que Foram Seus Amigos Que Se Contam Lá Operando Ainda Hoje E Os Maiores Possíveis Então Você Quer Melhor Do que A Possibilidade De Se manifestar No Lugar Que Você Conhece Através As Pessoas Que Você Já Conhecia Melhor Do que Isso Você Mas O Processo Psicofônico Ele Guarda Uma Matida Estamos Médiuns Não Somos Médiuns E Estar Médio Também É Proporcional A Tua Capacidade De Se Manterem Militar Em Estouramente E Uma Outra Coisa A Desinterpretar Os Módulos Aqui Passaram Por Situações Extremamente Complexas E Difíceis Foram Praídos Foram Submetidos Sofreram Passaram As mais Variadas Argulhas Conheceram O que É a Treva Então Tendo A oportunidade De Observar Um Ponto De Luz Não Confiam Em Mais Ninguém Em Razão De Tudo Que Vivenciaram Durante Esses Tem Que Tiveram Módulos Na Questão Orgânica Porque Morreram Fisicamente Mas Ainda Não Desencarnaram Ligação Da Oscilação Emocional A Causa Contra Envolvidos E O Processo Mediúnico Luz Proporcionaria Então Uma Possibilidade De Um Acerto Nas Estruturas Emocionais Para Que Viessem A Acordar Para Interpretar Melhor O que Está acontecendo E Quando Foram Trazidos O Manual Pelo Para Se Manifestar Através De Alguns métodos Então Por Se Encontrarem Mortos No Corpo Físico Situações Tão Difíceis Qual É O Ponto Que Lhes Proporcionará A Abertura Da Visão Para Acreditarem Ou Não No Processo Psicofônico Que Estará Se Dando Manuel Ver No Instante Que Eles Foram Canse Qual Será O Ponto Que Proporcionará Conquista Ou Não A Aquele Que Se Contra Morto E Que Precisa Se Recuperar Qual É O Ponto Crucial Que Define Algo Chamado Sinceridade A Sinceridade Do Médico É Isso Que Faz Com Que Alguém Possa Adeditar Ou Não A Sinceridade Do Médico É Que Faz Com Que Alguém Possa Ser Conquistado Ou Não Jesus Conquistou A Todos Pelo Seu Imenso Amor Pelo Seu Imenso Carinho E O Seu Imenso Amor E Seu Imenso Carinho Perfazia A Interpretação Da Sinceridade Ele Verdadeiramente Queria Ele Verdadeiramente Queria Que as Pessoas Melhorassem Então Parafraseando Aqui O Meu amigo Costa Um Dia Disse Versículo Ele Fez Um Momentário De Muita Propriedade E De Uma Poesia Bastante Grande Porque Ele Comentou Que Jesus Não Curava A Quem Quer Que Fosse Mas Oferecia Os Estrumentos Para Que Alguém Não Adoecesse Jesus Então Liberta Jesus Não Carrega Ninguém O Pó Jesus Liberta E Jesus Tem Oferecido As Boas Aberturanças Para Que O Médio Possa Também Se Libertar Porque Ao Se Manter Preso A Determinadas Concepções A Determinados Pontos De Vistas A Determinadas Maneiras De Enxergar As Coisas Inevitavelmente Ele Reestabelece Em si Determinadas Memórias Determinadas Apresentações Que Se Encontram Operando No Seu Inconsciente Profundo E Cujas Informações Imagens Do Inconsciente Profundo São Proporcionais A Tempos Itos Muito Anteriores A Aqueles Em que Começou A Ser Preparado Para Duas Três Carme Suas Depois Se Apresentar Para Um Médio Aqui Então A Maneira De Se Ver As Coisas E Se Intencionar E Se Pensar Permite Com que O Médio Resgate Determinadas Imagens Que Descalibram Emocionalmente Fazendo Com que O Monstro Ressurja De Modo Que Os Mortos Não Se Recitam Da Sinceridade Daquilo Que Está Se Apresentado Então Amigos Para Alguém Acabar Na Porta Recebendo Alguém A Maneira Como Ele Olha Para A Pessoa Proporciona Conquista Ou Não Para Aquele Que Trabalha Na Entrevista Sendo Médio Incluitivo A Maneira Como Ele Se Expressa A Maneira Como Ele Fala A Maneira Como Ele Recebe Proporciona Conquista Ou Não Para Aquele Que Trabalha No Quase A Maneira Como Ele Recebe Na Porta E Na Tenda A Maneira Como Ele Diz Por Favor Sente Se Aqui A Maneira Como Ele Se A Maneira Como Ele Faz A Imposição De Mãos Conquista Ou Não E Quais Quero As Situações Apresentadas Aqui Neste Instante Senhores São Proporcionais Aquilo Que Somos Interiormente E Aquilo Pelo Qual Estamos Fazendo Interiormente Então No Item 226 Na Pergunta Número 9 Que Kardec Faz Os Espíritos Ele Pergunta O Seguinte Qual Seria O Melhor Médio Que Poderia Ser Interpretado Como Perfeito E Os Espíritos Respondem A Perfeição Não Existe No Planeta Onde Você Se Encontra Onde Vocês Estão Tanto Que Não Existe Que Vocês Estão Reencarnados No Planeta De Dispiação Próvis Então Você Não Vai Encontrar Nunca Um Médio Perfeito Na Biopas Hipóteses Vai Encontrar Um Bom Médio Que Se Interpretaria Como Ser Bom Médio Aquele Que Não Se Abre Para As Influenciações Dos Espíritos Que Não Querem Proporcionar Benção E Eu Perguntaria Então Para Os Senhores Neste Instante Levante A Mão Aqui Quem Acredita Que Um Médio Não Possa Sofrer Um Processo Obsessivo Levante Algo Por favor Quem Acredita Que Um Médio Não Sofrer E Não Possa Sofrer Processo Então Somos Espíritos Leitados Envolvidos Com uma Ferramenta Chamada Mediunidade E Cuja Ferramenta Mediúnica Apenas Existe Para Que Seja Possível Sermos Utilizados Como Instrumentos De Recuperação Daquele Que Se Perdeu Mais Do Que Nós Então Parece Que Essa Ferramenta Ela É Fundamental Na Interpretação De Ser Bem Atada Na Interpretação De Ser Bem Cuidada E Na Interpretação De Ser Bem Apresentada Porque Cada Um De Nós Está Dependendo Disso Para Se Melhorar Internamente E Para Que Seja Possível Nós Retornarmos A Ponto De Dizermos O Seguinte Aquilo Com Qual Investiste Aqui Me Apresento Côncio Certo E Seguro De Que Busquei Operar E Realizar Cabe Melhor De Forma Possível Ser Suportado No Imenso Amor E No Imenso Carimbo Nosso Senhor Jesus Cristo Então Amigos Estaderecido Estaderecido Com Processo De Necessidade Estaderecido Que Nos Encontramos Envolvidos Numa Localidade Física Que Não Foi Constituída Aleatoriamente Se Eu Perguntar Aqui Para Os Senhores Quem Não É Da Cidade De São Paulo Quem Não É Do Estado De São Paulo Muitos Vão Levantar As Muitos Vão Levantar As Muitos E Eu Perguntaria Então Os Senhores Se Os Senhores Não São Liundos Da Cidade Se Os Senhores Não São Liundos Do Estado De São Paulo O Que É Que Fez Com Que Os Senhores Aqui Numa Terça Feira Noite Estivessem Na Consideração De Que São Trabalhadores Da Casa Na Consideração De Que São Médios O Que Isso Tirou De Localidade Tão Longíqua Para Se Revolucar Na Aqui De Manoel Bento Isso Pode Ser Interpretado Como Aleatório Isso Pode Ser Interpretado Como Nada É Óbvio Que Existe Todo Planejamento Do Traz Então A Casa Foi Concebida Por Alguém Conhecido Como Fundadores Que Fundaram Uma Casa Inspirados Auxiliados Envolvidos Pelos Bons Espíritos Que Viam Na Casa Aquilo Que Havia De Se Apresentar Ao Longo Do Tempo Mediante A Boa Compreensão E Interpretação Daqueles Que Viriam Ser Chamados Trabalhadores Médicos Que Operariam Na Casa Que Se Concometeriam A Envolver-se Continuamente Num Processo De Luta Investido De Luta Hercúria Para Que O Processo De Renovação Pudessem Se Dar Todos Os Instantes Na Paz Interna Para Que Os Mortos Pudessem Se Ressentir Da Sinceridade Do Teu Esforço Para Que Os Mortos Pudessem Se Ressentir Da Sinceridade Da Tua Apresentação Para 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 Os Mortos Onde Individualmente Falando Não Se Sabe Quais Foram Os Caminhos Estrelhados Como Que Ainda Se Encontram Envolvidos Pudessem Acreditar Na Possibilidade De Serem Auxiliados Prefiro Continuar Focando Na Psicofonia Porque É O Que É Mais Conhecido É Que É Mais Claro Para Todos Mas Tente Você Imaginar Uma União De Subseção Num Determinado Médio De Uma Determinada Característica Os Espíritos Se Apresentando Dizendo Eu Não Sendo Projetor Não Sendo Não Sendo Eu Só Sendo Consegui Sair Do Pobo Sendo Consegui Fugir Mas Eu Estou Falando Com Você Mas Eu Não Sei Se Sou Eu Falo Com Você Tente Imaginar Isso Eu Não Sei Se Eu Falo Com Você Porque Ele Me Controu E Ele Não Sou Eu Ele Se Me Controlar Ele Se Me Controu Onde E Eu Não tenho Consciência Eu Não Tenho Consciência Eu Não Sei Como Estou Falando Com Você Me Ajuda Me Ajuda Porque Eu Estou Não Sei Como Eu Fui Para Aqui Já Imaginou Um Negócio Desse Agora Eu Pergunto Para os Senhores Você Acha Que É Possível Alguém De Uma Casa Espírita Ter Uma Idéia Anocinante Ter Uma Idéia Absurda E Dizendo O Seguinte Vamos Montar Um Grupo Nesse WhatsApp Vamos Montar Um Grupo Nesse WhatsApp O Grupo É Fechado E A Única Coisa Que Grupo Faz É Descer O Paulo Em Cima Da Diretoria Descer O Paulo Em Cima Da Casa Porque Não Faz Da Maneira Que Eles Queriam Que As Coisas Acontecessem Trabalhador Da Casa Pega E Uns Amigos Para Um Churrasco Na Sa Casa Nossa Churrasco Feito De Pelo Mas Amigos Eu juro Para Os Senhores Que Qualquer Coisa Que Eu Disser Que Que Pudermos Pare Ser Com Algo Que O Senhor Já Posso Ter Visto É Mera Semelhança Por Amigos O Ciudad É Ela Solas Que A A A A A de alguém para o churrasco, as pessoas não chegam, as ruas horas, todos os amigos convidados na questão da carne está assando na churrasqueira, alguém está preparando, e das ruas, às 7h da noite, é só conversa sobre o centro, é só reter o palco do centro, é só falar mal aos amigos, é só falar mal da diretoria, é só falar mal da casa. Amigos, a dor tem se apresentado de maneira forte. O sofrimento tem se apresentado de maneira absolutamente profunda. de maneira alta, é só falar mal da vida. que você se expula um número e inventa uma potência que você diz ela e surga. Dor e sofrimento está nesse ponto. Nós não sabemos, senhor. Nós não sabemos o que é sofrimento. Mas soubemos um dia. Mas soubemos um dia. Porque ninguém se nós pegarmos um evangelho no capítulo 3 Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai nós vamos observar claramente os espíritos fazendo uma consideração o seguinte de que a grande maioria dos que se encontram reencarnados aqui nesse planeta não são na vida. Você vai ver isso textualmente no capítulo 3 do evangelho Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. como ao buscar se interpretar o seguinte você que se encontra aqui é degradado. Você que se encontra aqui saiu de uma outra localidade e para extra veio e se encontrava em situação mais difícil para que você você se alterasse internamente para que você pudesse mudar as suas bases. Toda se concluir então o seguinte que é tudo que nós conhecemos aqui tudo do qual reclamamos aqui tudo que nos afeta absurdamente já é coisa de longa data conhecida de cada um de nós. Não há possibilidade de você se envolver com alguma coisa da qual você já não conhecesse. Bobagem nossa ficar reclamando da situação política de quem está no poder de quem não está meu já fizemos pior já fizemos pior o mito aconteceu comigo uma questão de civismo lutar por algo melhor claro assim em todo o mundo é importante apresentar esforço apresentar querer mas não nós já conhecemos isso nós já fizemos pior com os caras não há possibilidade de você se escandalizar tanto perante alguma coisa sem que você já não conheça um visitante abra o capítulo 3 e você vai ver lá claramente se nós nos colocássemos se nós fossemos selvagens na situação de índios galgando degraus para crescer emocionalmente para crescer intelectualmente diríamos o seguinte somos aqueles que foram constituídos simples e ignorantes que estamos ao santo degraus para conhecer outras coisas e nos fortalecermos perante elas e naturalmente se isso estivesse acontecendo nós então não reconheceríamos porque não conheceríamos o que seria alguém nos agredir o que seria alguém nos afetar você não recolheria tanto tamanho a cor você não recolheria imagem tão dolorida ao ponto de dizer o seguinte estou de mal com você não falo mais com você e não me aparece na frente se fossem selvagens em processo de crescimento esse tipo de coisa estaria se apresentando para nós pela primeira vez pela segunda vez você diria o seguinte como se fosse uma criança você brincou com ninguém porque é algo que você não conhecia e como nós reconhecemos profundamente em determinadas coisas por isso qualquer relatinha que eu venho lá na gente você está não com um bico uma tromba inclusive dentro da casa em cima eu sempre trabalho na roda da porta como médico de psicotonia a dirigente para o trabalho me colocou na roda do canto assim eu falei na roda da porta me contou uma roda um canto de foguete lá no sinal então a mediunidade é algo muito mais complexo algo muito mais sério do que aquilo com o qual estejamos envolvidos ou com aquilo que a gente possa buscar interpretar possa buscar observar qual seria o melhor médico que poderia ser considerado como perfeito pergunta número 9 do item 256 da influência moral dos médios não existe perfeição onde você está encarnado não existe médico perfeito entre nós porque no máximo você pode considerar um bom médico e um bom médico seria aquele que não viria a sofrer influenciação de espíritos que não queiram o seu bem que não queiram ajudar então senhores todo cuidado é pouco busque gostar mais do amigo que trabalha na casa que você oferece busque interpretar o esforço dos fundadores porque inevitavelmente os fundadores continuam operando na casa e ser guiosos de que tudo possa funcionar da melhor forma possível para que outros degraus possam ser alcançados possam ser atingidos evitem julgar evitem julgar num determinado dia num determinado médio que por não se saber quais as suas origens encarnou reencarnou algumas vezes na África envolveu-se com os créditos africanos traz em si traços mediúnicos de habilidades africanas e num determinado dia dá uma comunicação de um chamado grego velho ou de algum espírito invocado ou ouvido com as questões africanistas que foi motivo de escândalo foi motivo de escândalo na reunião de desobsessão da peredita nos bastidores se deu preto velho se tem sento velho como ele não só precisa de ti casa não conhecia o preto velho só não manda aqui não é uma casa de banda preto velho só não manda e filando de tal filando de tal eu não lembrei ken vai sobrar comentário pelo ano inteiro a brincadeira da Marinês nem a cantareira cheia vai ser capaz de apagar o incêndio que se der entre amigos que se imaginavam que o Guaranhão deveria sentir braços juntos braços dados amigos no público e obsessão do Manuel Filomeno de Miranda é tratado dentro do centro de Umbanda com o Bezerra de Menezes tutelando o Manuel Filomeno com a Egeresiana que é o espírito responsável por tudo aquilo que se dá a Umbanda é um processo de mudança lenta dos créditos africanistas para Kardec todo centro de Umbanda se tornará um centro espírita em um determinado instante amigos os espíritos eles não se apresentam de maneira imparcial dizendo o seguinte os bons espíritos são imparciais e eles atendem onde o bom coração dos médicos sofreram naquela casa ali se apresenta se todos nós nos acostumamos a observar emano pela argumentária de ser a cor comando e já o argumentário é proporcional a sua capacidade moral intelectual espiritual de moldar o perespírito perante a forma daquele que o cara já consegue fazer isso nós vamos nós vamos desencarnar na melhor das hipostas nós vamos morrer na melhor das hipostas vão desencarnar e todo mundo vai continuar se dando e vai dizer esse vai estar no meu objetivo mas eu vou dar no meu objetivo e eu vou dar no meu objetivo dificilmente aqui entre nós aqui vai desmoldar a personificação pelo fato de uma determinada existência ter sido importante peraí o Emmanuel zelador romano inteligentíssimo inquilino amizadíssimo elevado moralmente se apresenta dessa forma o cara que você acha que se apresenta como preto velho você acha que é porcaria? você acha que o cara se apresenta como preto velho é porcaria? gente, acorde pelo amor de Deus acorde acorde então alguém uma manifestação de um preto velho teve uma melhor eu não conheço o renúncio que vocês não ensinam hoje estou falando que ela é mas me perdoa mas acompanhamos suponhamos que tal coisa nunca tivesse sido no meu evento que fosse visto de maneira de maneira excepcional amigos a casa espírita cauda degraus a coisa conforme o tempo vai passando conforme o nível de estudo aperta conforme passa a existir maior interesse por parte dos seus pais conforme vai existir maior interesse em intensificar o atendimento e os tratamentos os amigos espirituais estão vendo esses queridos os amigos espirituais estão vendo essa intenção e o que os caras vão fazendo estamos observando que há a possibilidade e a oportunidade de atendimento vamos então proporcionar isso num nível maior de responsabilidades vamos proporcionar novas outorgas onde a partir deste instante se alguns espíritos que na época não eram possível se apresentarem então agora poderão se apresentar senhores o processo é dinâmico ele não é estático o processo é dinâmico e por ser dinâmico é que há necessidade de nós então nós investimos de uma responsabilidade maior perante aquilo com o qual nos encontramos envolvidos que é a concessão mediúnica que nos foi proporcionada e uma casa física onde possamos operar perante os instrumentos que nos foram proporcionados amigos casa espírita não é hotel casa espírita não é um lugar onde você sai de viagem e acha que pelo fato de estar pagando você pode exigir o que você quiser não é assim casa espírita me perdoa me perdoa eu falo isso porque eu conheço um monte de casa espírita tem um monte de casa espírita que combina fazer palestra administrar algo e tudo mais com os anos vão passar você vai conhecendo as pessoas você vai conhecendo os locais e o que infelizmente a gente tem de ter a oportunidade de observar perdoe não é assim que eu perdoe porque é óbvio que não vai ter nada não vai ter nada desse caso mas o que você mais observa na casa espírita é um bando de frustrados profissionais que querem ser compensado na casa espírita eu sou o que é cheio de digital trabalho eu sou o presidente da casa espírita eu sou o presidente eu sou o presidente da casa espírita eu sou o diretor espiritual eu sou o diretor de ensino gente casa espírita você não tem cargo você tem encargo é diferente você não tem cargo na casa espírita você tem cargo na empresa de barra para fazer de maneira bem feita alguém vem aqui esperando receber alguma coisa que é dando um plano de infantis que vai para a casa espírita por receber bônus só né depois se envolve como alguns lá como algumas literaturas né como as coisinhas maravilhas na janela né passeio o passeio pousou na minha janela o vento bateu na curtida o cara pega a bola vai comprar pô eu quero a janela eu vou sair eu quero a curtida mentir eu não fico esperando como os olhos mas trabalhe com paixão trabalhe com paixão senhores eu rogo quase 30 quilômetros para poder chegar aqui mas eu vejo com paixão eu amo o que eu faço eu amo vir aqui uma maior tempo como amo trabalhar na casa como amo ir nas outras casas como amo operar em nome do nosso senhor Jesus Cristo dentro desse muito ridículo pouquinho que eu tenho que oferecer eu amo isso eu faço com paixão eu atendo os espíritos na reunião de desobsessão com paixão eu tenho imenso prazer envolvido o seu tempo que for necessário eu tenho prazer paixão e compartilhar a dor deles contudo sem nunca chorar com eles porque se eu chorar e você chorar quem faz o seu curso a casa espírita na qual você se encontra envolvida tem que ser a tua paixão você está no trabalho de terça mas você já está pensando no trabalho terça-feira na semana que vem não existe essa coisa de preparação de ambiente um preparar no ambiente nem a hora antes de começar os trabalhos preparar no ambiente que é continuidade na tua mente preparação de ambiente é você estar sempre pensando na casa preparação de ambiente é você estar sempre vinculado no seu Jesus Cristo preparação de ambiente compromisso com a causa não necessariamente não necessariamente numa casa mas para isso você tem que estar apaixonado e tem que ter um compromisso com uma casa porque é a referência que você tem para sair da tua casa para ir para um determinado ponto e de lá retornar em muito melhores condições de volta para dentro da tua casa uma casa senhora de maneira inocente eu diria que nós tiramos a sorte grande e não sabemos que vão com o bilhete na mão Conta-se nos dedos de uma mão que não necessariamente tem sido de Deus, aqueles que se encontram envolvidos com a oportunidade que nós estamos tendo. E, inevitavelmente, quando fecharmos os olhos, quando houver a possibilidade de nos conscientizarmos novamente da nossa situação original em recicamentos, alguém vai nos perguntar o que fizestes da oportunidade que a gente foi concedida pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. E o ideal, Senhor, seria que pudéssemos nos encontrarmos calmos e tranquilos tanto quanto poupamos a cabeça à noite no travesseiro todos os dias. Certos não termos afetado a quem quer que seja, não termos agendido e não termos proporcionado mal o que quer que seja. Então, só para fechar a discussão do dia de hoje. Como Jesus tem dito, orai por aqueles que sentirem harmonia, orai por aqueles que te percebem, busque amar a todos, mas não se deixem levar, não se deixem contaminar por aqueles que ainda não compreenderam nada. o que eu adivinho, o que eu adivino muito. isso, que é um cara que eu adivino muito, que era a Federação Espírita do Estado de São Paulo, como os senhores já me conhecendo. Um dia, lá no deserto, duas mil pessoas lá dentro. Nos tempos aulas em que se tinha os simpósitos, onde se ficava o dia inteiro estudando. Nossa, saudade. Um dia, seis da tarde, o Claudio Guilherme vira e diz o seguinte. Na doutrina espírita, muitos são os que gostam. Poucos os que estudam e o número reduzidíssimo dos que compreendam. Então, amigos. Muitos dentro da casa espírita querem estar no corpo presente. Não compreendem, não consigo acreditar. E vão se utilizando os avisados para ficar delibrindo, para ficar desconstruindo, para ficar defendendo posições que não serão atingidas em posse alguma, porque a casa é séria, porque a diretoria é séria. Porque o conselho é séria. Então, não se deixem abaixar pelo campo da sereia que lhe é enganador. Essas pessoas vão se retirar sozinhas. Elas irão embora sozinhas. E só num determinado dia, num determinado momento, é que vão conseguir perceber o quanto que perderam, a grande oportunidade que tiveram e que não souberam aproveitar. Cuidado, amigos. Muito cuidado com as questões das influenciações. Muito cuidado com aquilo que se ouve. Cuidem mais dos vossos ouvidos. Cuidem mais dos vossos ouvidos. Muito cuidado com aquilo que tu queres ouvir. Porque pelo ouvido entra aquilo que te vai estremelhar emocionalmente. Cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Olhe e cuide. Auxiliem no que for possível. Mas, se o dia for embora, será inclusive para mim serem lembrados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça, nos envolva e nos ampare a todos a agradecer. Muito obrigado. Obrigado.